Olá pessoal do projeto Novo Paraíso, vamos começar uma aula de castanhão, tá bom? Bom, então a semana passada, na primeira semana, né, duas semanas atrás, nós fizemos dedo 1, dedo 2. Na semana passada nós fizemos dedo 2 e dedo 3. Agora nessa semana nós vamos fazer dedo 3 e dedo 4, tá? Então vai ficar dedo 3, dedo 4, bate o dedo 5 junto. Dedo 3 e dedo 4, 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 dedo 3 e dedo 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4. No outro lado, 4, bate o 5 junto. Agora eu vou bater o 5 junto com o dedo 3. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Aí eu vou fazer para quem não tem castanhola, vai fazer na palminha da mão, combinado? Vai ficar assim ó, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, ok? Semana que vem a gente vai juntar os dedinhos. Até a próxima semana! Tchau, tchau, tchau!